Dando sequência às novidades da família Tech T-Shirt, as três novas versões da camisa que fez da Insider uma gigante da indústria têxtil brasileira, apresento a Tech T-Shirt Edge. Antes, recapitulando, a Tech T-Shirt tradicional é mais levinha, fina, mostra mais a silhueta. A Tech T-Shirt Heavy, a primeira novidade que mostrei na semana passada, é mais encorpada, robusta, para ocasiões mais formais. Já essa Edge tem um acabamento especial, com costuras duplas, fica mais elegante, descolado. Fazendo uma comparação grosseira aqui, seria como se a tradicional fosse a camisa mais do dia a dia, a Heavy fosse mais para o trabalho, reuniões, e a Edge é aquela para dar o rolé no Rio de Janeiro, ou rolê em São Paulo. Confesso que das três novas, a Edge é a minha favorita. Para mim, o melhor caimento entre todas elas. Você já encontra a Edge do P ao XGG, e, por enquanto, apenas nas cores pretas e off-white. Muito importante, para quem estiver comprando pela primeira vez com o nosso código promocional sexto round, tudo junto, a partir de agora, de hoje, tem 18% em todo o site da Insider. Para quem já comprou antes, os 12% de sempre. Se você quiser testar, aproveite o desconto extra e o link para a Insider, claro, está na descrição e no primeiro comentário fixado. Beleza? Vamos para a resenha. No dia 3 de junho, data do cancelamento da primeira coletiva para Conor McGregor vs Michael Chandler, a gente descobriu que a luta principal do UFC 303 corria risco de cancelamento. No último fim de semana, inclusive, Iri Prohaska esteve no evento Octagon 58, na República Tcheca, e disse que já havia assinado a sua próxima luta. Quando o apresentador Nabucha perguntou se ele e Poatan substituiriam Chandler e McGregor no dia 29 de junho, Iri sorriu e, meio desconcertado, respondeu. Abre aspas. Essa é uma boa especulação. Aí, quinta-feira à noite, Dana White apareceu para sacramentar a má notícia. McGregor está mesmo machucado e o compromisso com o Chandler será adiado, provavelmente para agosto ou setembro. E quem salva a Semana Internacional da Luta é justamente a revanche entre Alex Poatan e Iri Prohaska. Ou seja, o brasileiro que já havia salvado o UFC 300 da ruína, agora substitui o maior nome da história do esporte em um dos eventos mais tradicionais do calendário. Mas vamos lá. A grande questão é por que diabos Poatan, faltando 15 dias para a luta, topou arriscar o cinturão contra adversário perigosíssimo, um cara que ele nocauteou apenas sete meses? Faz algum sentido esse sacrifício? Nesse vídeo aqui, vou fazer uma pequena análise de SWOT, trazer riscos e recompensas, e deixar minha opinião no fim. A justificativa dada pelo campeão meio pesado no Instagram foi a seguinte. Eu sei que está muito perto e posso encontrar dificuldades, mas se alguém pode tornar o impossível possível, sou eu. É por isso que sou esse grande nome, Alex Poatan Pereira, por conta da minha ética de trabalho e dos riscos que estou disposto a correr. Os ancestrais estão comigo. Um grande espírito está dentro de mim. Bom, vamos começar pelos motivos que levaram Poatan a dizer sim. O primeiro deles é o mais óbvio. O cara acredita ser um feito possível. Do contrário, não teria aceitado. Poatan já conhece o adversário, já estudou o Iri, sentiu o punch, a força. Não é um desconhecido, não vai ser pego de surpresa. Dois, Iri é um striker e não tem como diversificar muito. Vai combater fogo com fogo e no setor Poatan tem mais pedigree. Três, por mais motivado que seja o tcheco, há uma vantagem psicológica aqui. Poatan foi o único que o nocauteou nos últimos nove anos. Iri sabe como é a sensação e sabe que se perder de novo, fica completamente avulso na categoria. Quatro, Poatan tem 15 dias de preparo, mas o mesmo vale para o adversário. Ele não está pegando alguém com o campo completo na melhor forma física da vida. É a toque de caixa para ambos. Cinco, por a gente ter visto a luta há relativamente pouco tempo, Poatan abriu como franco favorito lá na stake.com. Nesse instante, está pagando R$1,57 para cada real apostado em caso de vitória e Iri 2,41. Mas se der zebra, ele perder, por ter vencido a primeira e por ser o lutador mais popular da categoria, a chance de trilogia imediata é enorme. Se perder, inclusive, a trilogia pode ser a luta co-principal do PPV de novembro, abrindo alas no Madison Square Garden para John Jones vs Miotic. Sexto e principal motivo, a grana. Tanto no UFC 300 quanto nesse 303, Poatan é o lado adequação, o campeão defensor, com direito a percentual dos PPVs vendidos. Sinceramente, não imagino que ele tenha feito menos de 2, 3 milhões de dólares no primeiro e vá fazer menos do que isso no segundo. Vamos imaginar que o número cabalisco seja 3, 4, de 6 a 8 em duas apresentações. E olha que nem estou contando com patrocinadores. Essa grana bem investida é garantia de vida de rico para ele, família e filhos na maior economia do mundo até os últimos dias. Mesmo que não tenha poupado um centavo antes e não faça mais um centavo depois, que obviamente não será o caso. É basicamente o que os americanos chamam de set for life, vida resolvida. Entre parênteses, claro, levando um certo estilo de vida que não inclui extravagâncias, consumo desenfreado. Na ponta do lápis, Poatan sabe que não tem mais tanto tempo, completa 37 anos agora em julho, então fica muito difícil deixar passar esse tipo de oportunidade. Não é o mesmo caso do Drico Jupleses, de 28 anos, destreinado, dizendo não para um Adesanya treinado pré-UFC 300. Ou o Kamaru Usman, saindo do sofá para pegar um Hansa Tkimaev como câmbio completo. Poatan também passa a viver o seu slogan, o chama, porque tá claro que se chamar, a resposta é sim. Agora, as ameaças também são muitas. É alta recompensa, falando em grana, mas altíssimo risco. Sim, ambos estão com o mesmo ponto de partida, lutaram dia 13 de abril. Poatan, inclusive, teve uma noite mais tranquila contra o Jamal Rio do que o Iri contra o Alexander Rakic. O primeiro problema é que, nesse caso, a juventude tá no corner do tcheco, que é seis anos mais novo, também não fez 40 lutas profissionais de kickboxing e corta menos peso. O segundo, e talvez o principal, é que Poatan saiu do UFC 300 há dois meses com dois dedos do pé quebrados e se poupou durante boa parte desse tempo. Outro risco é que Iri, obviamente, aprendeu uma lição no primeiro encontro. Ele volta escolado para não repetir o mesmo erro, talvez não ser tão afobado, sei lá. É só a lógica, se você permite que seu adversário aprenda e tente de novo, vai ficar mais difícil. Para piorar, os dois vão ter aí 15 dias de preparo, mas o tcheco tá em casa, internado na academia. O brasileiro não, tá na Austrália, cumprindo uma série de compromissos comerciais, dando seminários, participando de festividades, entrevistas. Ontem, sexta-feira, deu seminário, participou de sessão de autógrafos e esteve num ritual com nativos. São agendas incomparáveis, Poatan é um dos lutadores mais populares do mundo. Tem muitíssimos mais patrocinadores, compromissos e distrações. Esse é o medo, ele ter aceitado o risco desmedido, desnecessário, porque o pagamento é muito bom e porque já venceu o cara, confia nos espíritos ancestrais, etc. Acho que tudo se resume àquele papo de legado. Você pega o John Jones, que apesar de ter feito tudo o que fez, hoje só quer lutar na data perfeita, com o adversário escolhido a dedo, e por proteger tanto assim o cartel, querer correr menos riscos, começa a ter alta rejeição. Ao mesmo tempo, um cara que bota a cabeça assim na guilhotina como o Poatan é super festejado. E peguei refletindo sobre isso ontem. Olha o caso do Anderson Silva, maior peso médio da história, top 3 de todo o MMA. Hoje, apenas 13 anos passados do seu auge, a demanda, o interesse pela luta de boxe com o maior rival da sua carreira é baixíssima. Então, o que é legado, se em uma década ninguém mais dá tanto valor assim, se o apego é só durante o auge esportivo? Cara, a realidade nua e crua, dura, é que, tirando uma grande exceção, o Muhammad Ali, o Mike Tyson, a maioria com o tempo vai sendo esquecida. Então, pensando assim, não é melhor botar à frente o futuro financeiro da família ao invés do cartel perfeito? Eu confesso que fico muito conflitado nesse debate, porque, ao mesmo tempo, não gosto de ver o Anderson Silva levando o knockdown do Jake Paul e nem quero ver o Mike Tyson sendo brutalizado pelo mesmo garoto, por mais que eles façam todo o dinheiro do mundo. A situação é simples, é óbvio que o Poitain não tá na melhor das condições. Ele mesmo disse, em vídeo que acabou de lançar no YouTube, que a intenção era só lutar em agosto e que vai ter que perder 10 quilos em 14 dias. Não é molezinha. No telefone com joinha, ainda mandou muito preocupante, eu tô aqui trabalhando, mas também tô treinando, pô. Quando ele deixa a Austrália e vai pra academia do Glover? Tem aí no meio, mais um voo de 24 horas e um fuso horário de 12. Se for nocauteado, inclusive, a maioria que tá batendo palma pra coragem dele hoje, vai chamá-lo de burro amanhã. Só que pensando aqui, não sei se na posição dele faria diferente. E aí, recusa a maior grana da vida pra correr menos risco e esperar a data ideal contra o adversário ideal, envelhecendo no processo, como o Michael Chandler ou o próprio John Jones? Ou forro os bolsos, garanto o meu e pulo na granada pra ver qual é? Como sempre nesse esporte, tudo será determinado pelo resultado final. Dia 29 de junho, vamos descobrir se Poitam será julgado pela opinião pública como gênio ou maluco. Mas por tudo que já fez na carreira e o valor envolvido, eu acho que ele tá certo. Não obstante, preparem vossos corações. E claro, esse é apenas o meu ponto de vista, os meus dois centavos, o que vocês acharam do Poitam topar essa luta em cima do laço pra salvar o UFC 303 e ter que refazer um ir e pro rasca que poderia já ter ficado no passado. Comenta livremente aqui embaixo no vídeo, deixa o like por favor pra ajudar a gente a ser agraciado pelo algoritmo aqui do YouTube e não perde a última resenha em que eu falei sobre o Hansa Timaev. Mais um problema, agora adoeceu, perdeu outra grande oportunidade. Será que ele vai virar o maior flop da história do MMA? Você clica no link aqui do lado pra entender tudo. Grande abraço a todos, obrigado pela audiência de sempre e até amanhã. e até amanhã.